Nós temos que seguir as regras da lei. Não podemos partir para casuísmo agora, mudar a regra com o jogo em andamento. A Utener, eu acho que dificilmente a gente não estaria a ser mandado. Temos o TSE pela frente, mas se não for o TSE, um possível impedimento. Se não tiver, que continue até o final. Nós não podemos, é simplesmente começar a abarcar gol de mão no jogo de futebol e falar que isso a partir de agora está valendo. Temos que seguir a regra do jogo. Não apenas querer o que nós queremos. O que nós queremos, o que eu quero, não vale. O que tem que ser é o que todos nós viemos a querer e sigamos então dessa forma o que está naquela bíblia para os homens aqui da terra, que é a nossa Constituição.